Boa tarde, Srs. Deputados. Já aqui representado por quatro forças políticas. E, portanto, esta reunião, conforme verificaram com certeza na ordem de trabalhos, é para nós votarmos uma proposta que existe, que é uma proposta relativa à suspensão dos trabalhos. Ou seja, uma comissão de inquérito não basta a quantidade, é, portanto, a qualidade do trabalho que nós produzimos. E a qualidade desse trabalho traduz-se na necessidade de nós termos as pessoas presentes na comissão e fazermos audições presenciais. É muito diferente fazer uma audição presencial, uma audição por videoconferência, como todos nós imaginamos e outros sabem, e a natureza desta comissão exige, entre aspas, que as audições sejam o mais possível presenciais. Nesse sentido, há uma proposta de que seja prorrogado o prazo. Não, há um novo prazo porque há aqui um intervalo de dois dias em que conta o prazo de funcionamento da comissão. E, portanto, há um novo prazo de 15 dias de suspensão dos trabalhos. Eu pergunto quem é que vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovado esse novo prazo de 15 dias, que, em princípio, está tudo organizado para que seja votado hoje em plenário, juntamente com o resto das votações. E, portanto, não sei se há alguns Srs. Deputados que querem intervir. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor. Sr. Presidente, são duas questões laterais. Não tem nada a ver com a decisão que acabámos de tomar. Mas são dois pedidos. Por um lado, que toda a informação que está a ser recebida e que está a ser enviada em todas as comunicações, está a ser feita para, de acordo com a informação que tive dos meus colegas, para os membros efetivos da comissão. Que seja alargada aos membros suplentes. Porque, pelo menos no nosso caso, nós sinceramente não fazemos distinção entre uns e outros, mesmo por vezes para as audições. E, portanto, essa era a primeira solicitação que pudesse ocorrer. E a segunda é que a todos os Srs. Deputados pudesse ser dada a password de acesso aos documentos confidenciais, assumindo cada um, naturalmente, as responsabilidades de manutenção da confidencialidade dos documentos a que tenham acesso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Tem toda a razão nisso. Agora, o que aconteceu? Nós quisemos fazer uma experiência primeira com os deputados efetivos das comissões, para ver se as coisas funcionavam efetivamente, ou se estavam a funcionar de facto. E estão, de facto, a funcionar bem, felizmente. Portanto, agora, vamos passar a incluir também os membros suplentes, naturalmente e obviamente, dando as chaves, as passwords para poderem consultar os efetivos documentos. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, podemos dar por encerrada a reunião. Muito obrigado, Sr. Deputado. E o resto da tarde. Era tão bom. Muito obrigado, Sr. Deputado.